Meu nome é Leandro, eu estou aqui me formando, me certifiquei em finance aqui na São Paulo. A faculdade, a pós-graduação é muito boa, o corpo docente, os professores são muito qualificados, foi de grande proveito aqui o aprendizado que eu tive, o conhecimento que eu agreguei, que eu tive junto com os professores, as pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer aqui dentro. Então foi muito proveitoso e eu indico a pós.